Bem, com relação aos questionamentos sobre o fato de alguns municípios estarem avançando mais que outros em relação à vacinação de grupos prioritários e também de faixa etária, o que nós temos a dizer é que nós trabalhamos com bancos de dados oficiais. As vacinas são remetidas ao estado de Minas Gerais e, por sua vez, remetidas à regional que envia aos municípios. E todos esses quantitativos de vacina, eles chegam com base em bancos de dados oficiais que, por sua vez, possam não estar totalmente atualizados. A gente tem algumas dificuldades neste levantamento, alguns dados a gente faz busca ativa junto aos municípios, com dados de declaração do próprio município sobre a sua população de determinados grupos. E estamos acompanhando o processo de vacinação nos municípios. O importante ficar claro para a população é que a regional de saúde, ela recebe a vacina, fatura essa vacina, separa e encaminha aos municípios de acordo com grupos prioritários elencados no Plano Nacional de Imunização. E esse avanço pode se dar por vários fatores. Pode ser situações relacionadas às comorbidades, por exemplo, o município pode ter informado um quantitativo maior de pessoas com comorbidades e, no entanto, essa vacina que sobrou, ela está sendo direcionada para outros grupos. Nós podemos ter municípios que não teve um critério tão rigoroso na seleção das pessoas com comorbidades e vacinou um grupo maior do que aquilo que foi estimado para aquele município. Então, nós estamos trabalhando essas questões junto aos municípios, levantando essas informações referentes a municípios que possam, por sua vez, estar avançando um pouco. E também, uma outra situação que é possível, é que o município, às vezes, não completou a faixa etária ou o grupo prioritário que antecedeu e já estendeu para um novo grupo prioritário ou para outra faixa etária. Então, isso é uma questão que a gente também está avaliando. Inclusive, gostaria de citar que está sendo criado pelo Estado de Minas Gerais agora um grupo, esse grupo é chamado de Grupo de Análise e Monitoramento da Vacinação. Vai ter um em nível estadual e um em nível regional, que vai procurar avaliar e equalizar, equilibrar esses quantitativos entre os municípios, para que a gente possa ter uma vacinação mais uniforme e atendendo aos critérios do PNI, assim como é recomendado para todos os nossos municípios aqui do território. Bom, outro ponto importante que a gente gostaria de elencar são as solicitações que estamos recebendo aqui na regional para a inclusão de novos grupos prioritários. A gente tem recebido demandas de conselhos de classe, de determinadas instituições, de grupos organizados, pedindo a inclusão de determinados grupos como prioritários na vacinação. Eu quero deixar claro para todo mundo que nós, regional de saúde, não temos governabilidade nem autonomia para incluir novos grupos prioritários. As vacinas, como eu já disse, elas chegam aqui na regional já endereçadas para grupos prioritários, conforme priorização feita no Plano Nacional de Imunização. Então, se alguém alterar, quer, for possível alguém alterar, vai ser o Ministério da Saúde por meio do Plano Nacional de Imunização e assim por diante vai acontecer nos demais níveis. E, por fim, eu também gostaria de destacar um questionamento que nós temos recebido também aqui na regional, muito recorrente. É quando iremos continuar a vacinação por faixa etária? Porque temos visto priorização de grupos, de alguns grupos nesse período. Comorbidades, gestantes hipoéperas. Então, eu quero destacar que a última nota técnica, que é a nota técnica 22, de 11 do 6, referente à vacinação, ela elenca a vacinação, a continuação na vacina dos grupos prioritários. E para este grupo, a gente vai ter a distribuição de 30% do quantitativo de vacinas destinadas para o território e os outros 70% serão destinados à vacinação por faixa etária de forma decrescente. Então, as pessoas que têm comorbidades, elas podem ser vacinadas pelo seu vínculo, de fato, em um grupo prioritário, o grupo das comorbidades, ou também por faixa etária. Ela vai ter duas frentes de vacinação. Então, eu acho que é um avanço no sistema e o que vai facilitar e permitir uma continuidade também da vacinação por faixa etária com o objetivo de vacinar toda a nossa população.